Bora, Kira, bora, Kira. Vamos ver quem vai chegar mais rápido lá no topo, bora? Eu que vou chegar, mas na verdade você saiu na frente. Não, mas não tem problema, né? Por causa do tempo, vai mostrar quem chegou, quem foi mais rápido. Verdade, tem o tempo. É, então bora, 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 bora. Vamos ver quem vai fazer o melhor tempo. E, ô, Kira? Você vai fazer com certeza. Oi? É, eu comprei uma boneca nova, mano. Ia perguntar se você queria comprar pra alguém alguma coisa, se der de presente. Natal tá chegando aí, né? Calma aí, pera aí. Por que você comprou uma boneca? Você tá brincando de boneca agora, Fidelis? Não! É que eu vou dar de presente pra Jubis. Ah, ótima ideia. Tá chegando Natal, né? É, então. Aí eu resolvi dar um presente pra ela. Uma boneca eu paguei baratinho na boneca. Quanto você pagou? Eu paguei um real. Um real? Será que ela vai ficar brava por causa do valor? Ah, se a boneca for boa, não. Você garante que a boneca é top? A boneca é top, mano. Ela se mexe, ela anda, ela pula. É muito top mesmo, velho. Caraca, ela se mexe... Calma, pera aí. Ela se mexe, anda e pula por um real. Então, como eu vi que era... Eu já achei top antes de ver o preço. Quando eu vi o preço, falei, ah, é isso mesmo, né? Ah, pera aí. Isso é uma boneca ou é um robô, Fidelis? Ah, eu não sei. Mas é um boneco bem top. Uma boneca bem top. Ah, eu quero ver então como é que é. Porque se ela for top assim, eu quero comprar uma também. Fechou. É... Quanto tempo você fez? Eu fiz 40 e 66. É, foi perto. Eu fiz 39 e 26. É isso. Nossa, aí sim, hein. É, mas foi perto, foi perto. Você quer ver a boneca? Quero, quero, quero sim, mano. Ela tá lá na minha casa. É... Na parte direita, ô, querinha, lá da minha casa. Sabe quando sobe a piscina? Já, sei. É o primeiro quarto à direita, tá bom? Você vai indo lá... Do segundo andar. É, do primeiro andar. Depois que subiu o elevador. É, subiu o elevador, primeiro cômodo à direita, tá bom? Fechou. Então, posso ir lá ver? Pode ir lá ver, porque eu já volto. Preciso fazer um negócio rapidinho, tá? Tá bom, beleza. Eu vou lá pra ver como é que ela é, então. Tá, beleza. Eu comprei num site bem confiável. Então, deve ser muito top. Ela deve funcionar direitinho. Top, mano. Aí depois você me passa certinho, hein. Tá, depois eu te passo o site. Fechou. Valeu, valeu. Vou lá. Tá, vai indo lá, vai indo lá. Pessoal, chegou a hora. Essa é a hora da trollagem. Sabe por quê? Eu vou falar que a moleca é a batatinha frita 123. E vamos ver se ele vai querer comprar. Eu vou correr pra minha casa aqui, ó, antes que ele chegue. E vou ficar lá dentro, pessoal, da cama já esperando. E a gente vai trollar o Kira fingindo que é a batatinha frita. E essa boneca vai ser doida, hein. Essa boneca vai trollar demais. A gente só precisa esperar ele chegar aqui e dar a vela de um susto. Eu vou trollar fingindo que ele tá no jogo, né. Aqui ele já chegou, pessoal. Já chegou. Ai, meu Deus. Ele subiu, ele subiu. Ele subiu. Era o primeiro andar. Vai ser muito engraçado. Nossa, vamos vendo daqui, ó. Cadê? Será que ele veio pra cá? Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus. Agora eu vou fazer silêncio. Eu vou fazer silêncio, pessoal. Vou ver. Ele desceu, ele desceu. Ele desceu. Ai, ele subiu de novo. Eita. Acho que ele vai abrir, pessoal. Olha lá, ele tá procurando. Será que ele vai abrir aqui a cama? Meu Deus. Ele tá pensando. Vamos ver. Eu acho que ele descobriu. É agora. É agora. Ai, nossa. Que isso? Meu Deus. Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Sua caixa é aqui. Sua caixa é aqui. Meu Deus. O Fidelis comprou você. Você está em um jogo. Hã? O quê? Não, eu tô no jogo mesmo. Se chama PK-XD. Agora volta pra sua caixinha, viu? Você tá com defeito de fábrica. Não. Você abriu a caixa. Agora o jogo começou. Você que joga isso. Eu preciso encontrar o Fidelis. Ai, meu Deus. Cadê ele? Fidelis, cadê você? Não adianta fugir. Ai, tá bom, tá bom. Batatinha frita, um, dois, três. Olha, eu acho que você é mó legal. E gosto de você. Mas eu não quero jogar jogo nenhum, tá? Se você não jogar, será eliminado. Eliminado do quê? Jogador Kira001. Você será eliminado. Não, não, não. Eu não vou ser eliminado, não. Peraí, peraí. Calma aí, Batatinha. Você tem que tomar cuidado. Deixa eu ir embora daqui. Ai, meu Deus. Não adianta. Eu irei te encontrar. Não vai me encontrar, não. Vou pegar o meu radar. Prontinho. Encontrar Kira Vinicius. Que história é essa de radar? Que história é essa de radar? Jogador001. Estou te vendo. Não adianta escapar. Estou te vendo. Pera. Tá, calma, calma. Mas o que você quer comigo? Você terá que jogar um jogo. Tá, e se eu não jogar? Se você não jogar, será eliminado pela Batatona Frita. Um, dois, três. Não, Batatona não. Tá, tá. Pera, não. Calma, não vira Batatona. Ih, eu jogo, eu jogo. Tá, qual que é o jogo? O jogo é Batatinha Frita. Um, dois, três. Caso você se mexer, enquanto eu estiver falando, você será eliminado. Tá bom, tá bom. Então beleza. Eu já entendi as regras do jogo. Mas peraí. Como é que eu faço pra ganhar? Como você faz pra ganhar? Isso. Você terá que esperar eu falar que você ganhou. Ai, meu Deus, eu tô perdido. Tá bom, tá bom. Tá, então o jogo já está valendo. Eu estou falando e você não está se mexendo. Então beleza. Ah, beleza. Eu tô falando. Quando eu tô falando... Quando você pode... Ah, você é inteligente. Já entendi. Sim, é claro, é claro. Ah, então tá bom. Então, ó, é o seguinte, você vai ter que correr bastante enquanto eu tô falando aqui. Você vai correndo e eu vou indo atrás de você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 nada, que eu vou te encontrar. Estou indo atrás de você e tô falando, mas eu uma hora vou ter que parar e você vai ter que parar também, mas eu vou falando e eu vou falando. Parei. Ah, muito bem, muito bem. Você é um bom jogador, Kira Vinicius 001. Sim, sim, é. Sim, eu sou um bom jogador, mas quando é que eu ganho esse jogo? Tá legal. Novo jogo adicionado. Qual? Suba na torre antes que eu cante uma música. Tá bom, tá bom, vai, 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 rápido, 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 rápido. A música começará em 3, 2, 1. Corra, menininho, corra. Corra, menininho, corra. Tá, calma, 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 vassoura, vassoura. Corra, menininho, corra. Se você não correr, a batetinha vai te pegar. Corra, menininho, corra. Pega não, tô subindo. Corra, menininho, corra. Subi, já tô aqui em cima. Boa, você ganhou. Agora, novo jogo adicionado. Não. Pera, você disse que eu ganhei. Já é pra eu ser libertado. Cadê o Fidelis? Fidelis, cadê você? O jogo agora é... Você foi trollado, 1, 2, 3. Caso você esteja em cima da torre, olhando para baixo, você verá que foi trollado, 1, 2, 3. Calma aí. Esse jogo de trollagem deve ser legal, eu gosto de trollagem. Cadê o Fidelis? Cadê a batetinha, 1, 2, 3? Então, começando por você que já ganhou o jogo. Você já ganhou o jogo. Fidelis, volta aqui. Volta aqui. Você ganhou o jogo, você conseguiu ser trollado. Você conseguiu ser trollado. Vou pegar você que era vassoura. A vassoura eu te pego. Não, não, pega não. Pega não, pega não. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Ai, ai, ai. Ô, Kira, Kira. O quê? Cadê você? Eu vou correr, eu vou correr, eu vou me esconder, lógico. Não, cadê? Volta aqui. Mas eu quero perguntar uma coisa. O quê? Você quer comprar a boneca ainda? Ô, Fidelis, quer saber? Tchau. Estou saindo do jogo. Não, vai embora não, mano. Eu estava gravando o vídeo. Dá um tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A volta vai ser forte. Ah, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa trollagem. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E a palavra secreta é troll. Comentem troll que vocês vão ganhar um coraçãozinho e um like bem legal, beleza? Tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.